O projeto Reconexão Periferias nasceu a partir da deliberação do Diretório Nacional do PT que em sua oficina de planejamento realizado em julho de 2017 aprovou que o PT deveria voltar-se às bases de onde surgiu ampliando, fortalecendo e dando centralidade para a relação com os movimentos sociais por meio do debate das pautas da periferia. Desde outubro de 2017, a Fundação Perseu Abramo, instituição partidária criada em 1996 para o desenvolvimento de debates, estudos e pesquisas, vem realizando este projeto em parceria com diversos atores e movimentos. O nome Reconexão Periferias carrega o duplo simbolismo de que não estamos começando agora, porque o Partido dos Trabalhadores tem uma trajetória histórica de atuação e envolvimento com as pautas das periferias. E significa também que não podemos deixar de levar em conta que é necessário reconectar o partido com as periferias, fazendo ecoar vozes dos indivíduos e coletivos, difundindo a produção de conhecimento e, assim, influenciar no debate sobre o programa e organização partidários e políticas públicas. É contigo, Manu.